Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Só para que você saiba, nós estamos aqui há quase 8 anos, completando agora o mês de junho, no nosso canal do YouTube. 8 anos na plataforma, sem a venda de nenhum curso. Apenas estando com vocês, com os nossos vídeos didáticos, nosso site, o www.altarendablog.com.br, o nosso Instagram e o nosso TikTok. Tudo isso de graça para vocês. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase 8 anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais, e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto, pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Não compre cursos de milhas, não compre cursos de score. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, e por que eu estou dizendo isso para vocês. Como vocês sabem, nós estamos há mais de sete anos e meio, completando agora em junho, oito anos no canal do YouTube, com vídeos, há mais de 5.900 vídeos, para vocês, com todos os temas, entre score, viagens, cartões, os melhores cartões do Brasil e do mundo, você vai encontrar aqui na nossa plataforma do YouTube, no nosso site, www.altarrendablog.com.br, os nossos eventos, informações, matérias, no nosso Instagram, e no TikTok também. Tudo isso, você vai encontrar de alguma forma, de graça, em nossas playlists. Além disso, você pode portar nossos grupos, grupo de viagens, imersão de passagens aéreas, passagens aéreas baratas, fumilhas, todos os dias. O nosso grupo Black Card Luxo, onde você participa do grupo Black, diamante e imersão, todos os dias. Você pode também falar comigo pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer assuntos, que só o nosso canal tem. Só para você ter uma ideia, nós temos hoje, mais de 18 mil membros, pela plataforma do YouTube. Somos um dos maiores canais, em seguidores, membros, pagantes, na plataforma. Isso quer dizer que, o nosso canal tem credibilidade, a confiança que eu tenho com vocês, e vocês têm comigo. E quando eu falo, não compre cursos de milhas, não compre, é porque é o seguinte, como vocês sabem, é muito fácil, você hoje, encontrar no Instagram, no TikTok, em outras redes, pessoas vendendo cursos de milhas, para ensinar para vocês, o ABCD. No nosso canal, todos os vídeos, você encontra alguma técnica, alguma informação, de graça, referente como acumular milhas, como é você ganhar milhas, para acumular Latam, Smiles, Azul, usar a American Airlines, usar a Iberia, usar estratégias com outras parceiras, Starliance, entre outras mais, a One World, onde você pode viajar, com várias companhias aéreas, focadas em milhas, ou estratégias de compra de milhas, além de ganho de milhas, com parceiros, onde você pode acumular, no shopping, pesquisa, entrevistas, você pode comprar através de sites, de Uber, shopping, marketplace, você pode comprar, através de câmbio, você pode fazer através de carteiras digitais, e muito mais. Só para você ter uma ideia, hoje, as lotéricas aceitam pagar boletos, através do cartão de crédito, é uma estratégia, que você pode usar, usando o seu cartão de crédito, que pontua milhas, ou cashback, e pagar aquela taxa, que a lotérica cobra, e você ganharia milhas, revertendo, então assim, para você, com maior fervor. Logicamente, que para isso, o seu cartão tem que ser muito forte, na conversão de pontos, para que você leve vantagem, nessa jogada. Recentemente, eu fiz para vocês, uma matéria, onde nós demos para vocês, as opções, de ganhar milhas, comprar milhas, por exemplo, pela Smiles, por R$14,45, e comprar milhas e mais, por R$15,75, estratégias fortes, que nós trouxemos para vocês, pelo nosso canal, cartões de crédito, Alta Renda, o site www.altarendablog.com.br, e tudo isso, de graça, sem que vocês tenham que pagar, nada por isso. Publicamos isso no blog, publicamos isso, nas nossas lives diárias, que acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 19h45, e aos domingos, o mesmo horário. Isso quer dizer para vocês, que quando vocês enxergam, cartões nas nossas mesas, e vocês pegarem, todos os nossos estúdios, nós participamos, nesses oito anos de canal, Alta Renda Cartões, a nossa mesa com cartões de crédito, e, ou, atrás de mim, vários cartões de crédito, isso não significa, que são troféus, pois, até isso já foi falado, que nas nossas mesas, a gente usa o cartão, como se fosse um troféu, e não é verdade. O cartão de crédito, representa a marca do nosso canal, e, cada conquista, que a gente tem do cartão de crédito, a gente espelha o cartão, para que vocês tenham a vontade, de ter um cartão de crédito bom, e sair dessa caixinha, em ter um cartão, por exemplo, como ela, o Nenkin, ou ter um Visitor de Bradesco, ou até mesmo, cartões, que pontua ruins, pontua muito pouco, e que é falado, nesses cursos, que é uma maravilha, para você. Eu tenho certeza, que quando você compra um curso, em 80%, você se arrepende, depois, de ter jogado 1.500 reais, 1.000 reais, em compra desses cursos, para poder entender, o que é milhas, o que é cashback. Tudo isso, no nosso canal, você encontra, totalmente gratuito. Por que eu falo isso, para vocês? Porque, uma grande parte, dessas pessoas, que vêm para o nosso canal, vêm desses cursos, vêm desses grupos, e se arrependeram. Muitos membros, que hoje estão comigo, se arrependeram lá atrás, de ter comprado esses cursos. Até mesmo, comprar milhas, desses grupos, chamado balcões de milhas. Até mesmo, nesses balcões de milhas, existe a possibilidade, de você comprar milhas, e passar seus dados, e você ficar vulneráveis, em nome de pessoas, que você não sabe o que é. Acontece casos, só para vocês terem ideia, de vocês comprarem milhas, de certas pessoas, que vocês não conhecem, que o fulano falou, que é de confiança, e você ter dor de cabeça, entrar com a ação judicial, para poder tentar recuperar, o dinheiro que você deu, que milhas não caiu, nas suas contas. Então, isso é um risco, que você vai correr também, acreditando na internet, em pessoas, que não tem boa índole. Então, um dos pontos principais, é você entender esse lado. Quando eu falo, não compre esses cursos, é para vocês, não ficarem vulneráveis. Isso, é muito fácil, para você entender. Bom, porque se você for atrás, de curso de milhas, você vai perder horas, e horas, e horas, para ficar entendendo, voltando o vídeo, rebobinando o vídeo, para entender. Os nossos vídeos, são claros, os cartões de crédito, tem de todos os bancos. Você vai entender, quando eu falo para vocês, que o cartão bom, é esse, é esse, é aquele, fica mais fácil para você. Quando eu posto, uma matéria de vídeos, e explico para você, nas lives, ou nos vídeos, sobre milhas, cashback, pontos, qual é o melhor, como comprar, como transferir, fica mais fácil para você. E o que eu ganho com isso? Eu ganho a sua confiança, e você poder estar assistindo os vídeos, e você dar um like, e você acreditar no nosso trabalho, que estamos há mais de oito anos, na plataforma do YouTube. E sempre eu trago para vocês, além disso, parceiros do canal, como gerentes, que podem ajudar vocês, aquelas pessoas que têm dificuldade, de ir até uma agência, de não conseguir falar com alguém, nós temos gerentes, que podem solicitar cartões de crédito para você, abrir conta para vocês no banco, com maior flexibilidade, além de links de parceiros, como Porto Bank, C6 Bank, cartão Carrefour Atacadão, cartões Santander, que vem aprovando em massa, no nosso canal, cartões do Itaú também. Isso tudo eu trago para vocês, totalmente gratuito, em nossas lives diárias, que acontecem, através também, dos nossos membros, Iniciante Pleno, Ama, o Alta Renda, e Black Card Luxo. Tudo isso nos nossos grupos, que são grupos através do WhatsApp. Além disso, você tem contato comigo por e-mail também, os membros Iniciante Pleno, o grupo Ama a Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersão de passagens aéreas, passagens aéreas baratas, como eu posto para vocês diariamente, em nossas lives. E também, o grupo Black Card Luxo, que fala comigo pelo WhatsApp. Tira dúvidas, esclarece tudo comigo, junto ao grupo Black. Nós temos membros hoje, que tem todos os cartões de crédito do Brasil. Hoje, no nosso canal, nós temos todos os cartões que são emitidos no país. Desde o cartão Centurion Bradesco, Centurion Santander, a Eterno Bradesco, Autos do Banco Brasil, Ducks, Eurobike, Casa Cor, D1, Sicredi Visa Infinity. E só para você ter uma ideia, nós somos o maior canal de cartões de crédito, onde tem os Ducks aprovados. Somos o maior canal de cartões, onde o Sicredi Visa Infinity é aprovado. Isso tudo, com a confiança e carinho que vocês têm pelo canal, e eu com vocês. Chamo vocês para esse ponto de atenção, para vocês não ficarem entrando nessas ondas, porque a cada dia surge um, surge dois, surge três, querendo vender cursos, ou ser um assessor de viagem seu. Tome muito cuidado com isso. Porque você está vendo que tem pessoas que não tem canal de YouTube, não tem canais fortes, tem aí mil pessoas, duas mil pessoas, já lança curso, já lança grupos, sem mesmo ter ou experiência de estar com vocês aí, no dia a dia, vendo como é a realidade. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele para vocês, justamente para dar uma atenção, a um alerta para vocês. Sobre isso, e sobre muito mais, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para um abraço, então. Leandro Portela, um grande abraço. Dalton Luiz, um grande abraço. Tiago Marlon, um grande abraço. Juliano Vieira, Bruno Wright, um grande abraço para vocês todos. E Fabrício Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. E aí Tchau. 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 Tchau.